A gomose é um tipo de fungo que a maioria dos fungicidas não resolve. O serconil, por exemplo, o ridomil, o casumim, eles não resolvem para a gomose. O tratamento de controle biológico, como o tricoderma, ele ajuda muito. Tem um outro serenagem que também ajuda muito. Mas existe um produto químico que ele é extremamente específico para a gomose, que é o aliette. Na verdade tem dois, o aliette, o fórum. Se a planta já está apresentando ali aquelas bolhas de coloração mais clara, está formando aquelas verruinhas mais claras, está formando rachaduras ali no galho. Tem dois tipos de gomose, porque a gomose é o fítio, é um gênero de fungo e não é uma espécie só. Tem várias espécies de fítio e eles vão ter algumas respostas um pouco diferentes. Então no caso são esses dois produtos, os mais específicos, o fórum e o aliette. Acho que o aliette é mais fácil de encontrar. É claro que você também vai precisar do receituário de um agrônomo. Ele vai ter que assinar lá para você comprar, porque é um produto bastante tóxico. Ok?